Você faz a voz do Baldo, que é um pai. Queria saber como é que você vê a relação dele com o Blink, com o filho dele? Olha, eu vejo de uma maneira muito leve, assim. Eu acho que ele é um pai sensível, um pai divertido e um pai que aprende mais com o filho do que o filho do que ensina, sabe assim? Eu vejo ele como um cara que vê o filho como um grande ensinamento para sua vida. O Blink ensina ele a todo momento, dentro das brincadeiras, dentro das atrapalhadas, dentro das coisas que ele apronta, ele ensina o tempo todo esse pai. O fato de ter uma mãe ali junto com o Baldo ajuda ou atrapalha nessa relação que ele tem e se colocar como pai? Eu acho que não. Acho que ele aprende também com essa mãe, assim. A série fala muito do amor também entre eles dois, entre o pai e a mãe. Ele é muito apaixonado por essa mãe, o Baldo. Mas eu acho que não. acho que ele evolui com essa relação. Acho que assim é o que deveria ser em todas as famílias, né? Eu acho que a relação entre pais devem ser cada vez mais saudáveis e haver mais troca para que a educação e a evolução do filho seja a melhor possível. E quando a gente tem uma estrutura familiar que é positiva, a evolução dessa criança com certeza é maravilhosa. não necessariamente a criança precisa da figura do pai e da mãe. Às vezes, a figura de dois pais ou a figura de duas mães. Hoje, cada vez mais a gente tem entendido que a família está muito mais ligada à relação do que ao padrão de pai e mãe. E não à competição entre esses adultos que estão perto das crianças. Exato. Apesar de ter essa mãe, a série toda fala muito sobre pai, paternidade. E eu acho isso muito legal porque realmente a gente precisa que se fale mais do pai presente, né? A gente tem uma relação do Amadeu com o Felipe, que vamos dizer que é uma relação mais antiga de paternidade. A gente tem a do Felipe com a filha e a gente tem a do Baldo. Ele está numa situação de mostrar para o filho um mundo diferente. Então, ao mesmo tempo, como ele tem que dar autonomia para o Blink sair, explorar e tal, ele tem também protegê-lo de algumas coisas que acontecem. Afinal de contas, eles estão num mundo diferente, é tudo novo. A gente consegue fazer uma linha dessas três tipos de paternidade que acontecem na série? Eu acho que sim. Eu acho que a maneira antiga como o Amadeu não trata, mas a relação mais antiquada do Amadeu com o Felipe traz muitos ensinamentos para os libres, por exemplo. Como o Baldo também não conhece esse mundo, para ele é uma mistura de proteção e também de descoberta. E isso nada mais era do que um paralelo sobre a vida de um novo pai. Que talvez nunca teve uma responsabilidade de cuidar de um ser e que, apesar de ele conhecer o mundo, ele não sabe como aquela figura, aquele serzinho, vai se comportar perante esse mundo. Então, os ensinamentos e as vivências que acontecem para esses seres de outro mundo, acontecem para nós que somos desse mundo mesmo. E a relação também do Felipe, como pai solteiro, com essa menina que está descobrindo o mundo também, descobrindo uma personalidade, uma menina de muita personalidade. É um pai educando uma filha, então, onde está essa sensibilidade do lado masculino e do lado feminino, essa brutalidade ou talvez essa masculinidade do lado feminino para o lado masculino. E tudo isso permeado por uma grande brincadeira, com muita leveza. Acho que a série é muito especial por esse sentido. Ela trata de inúmeras questões sociais e de relações interpessoais com entretenimento. E espero que todas as outras séries e todos os trabalhos que as pessoas puderem mostrar, trazer a diversidade, trazer a inclusão, trazer todas essas dificuldades que a gente passa na nossa sociedade para poder, para a nossa evolução, que a gente possa fazer como o Nives fez e faz, até agora nessa segunda temporada, com leveza. Não adianta a gente chegar e colocar, não adianta a gente chegar e colocar, querer botar coisas na cabeça de alguém de uma maneira obrigatória, com determinações, porque tem que ser assim, não tem. Não, o mundo não é assim. Existem pontos de vista, existem culturas diferentes, existem pessoas diferentes, mas que precisam aprender a conviver no mesmo mundo. Como a gente faz isso? De que maneira a gente faz isso? E eu acho que o Nives, ele consegue trazer isso de uma maneira muito leve. A gente acredita muito na brincadeira como uma forma de se relacionar com as crianças. Então, primeiro eu queria saber isso, se você acha que a brincadeira é essa forma de se relacionar, na série tem muita brincadeira o tempo todo. E se essa cultura, essa diversidade, a gente também consegue passar brincando com as crianças? Eu acho que sim, eu acho que a brincadeira nada mais é do que o estado de liberdade do ser humano, da criança, com autenticidade. Na hora que a gente está brincando, a gente é aquilo que a gente é no mais puro DNA, sabe? A gente esquece do mundo, a gente não está preocupado se alguém vai pensar alguma coisa de você, não. Quando a gente está brincando, a gente é aquilo que nos move, aquilo que nos estimula. Então, a brincadeira é a maneira da gente colocar para fora tudo aquilo que a gente é e aprender com o outro, conhecer o outro através de uma brincadeira. Eu acho que a série, ela traz justamente essas situações de brincadeira, de leveza, de humor. É justamente para que cada vez mais a gente possa conhecer quem são esses personagens e os personagens se conhecerem entre si e estimular isso para fora da tela. Para quando a gente vai para a nossa casa, por que não brincar com o seu filho? Por que não dedicar um tempo da sua vida para descobrir como a sua criança interior age com a criança, de fato, existente ali na frente do seu filho? Então, acho que a brincadeira, ela é instrumento de estímulo e evolução. Dá para colocar na agenda, então, dos pais. Por favor. Você sempre lidou muito com a área de cultura e entretenimento para a criança, desde toda a sua carreira. Você acha que a gente tem visto um apoio maior dos pais para levar essas crianças para assistir outras formas de cultura, o teatro, a música? Como é que você vê esse movimento da criança para a cultura? Olha, eu, de fato, eu não sei se esse movimento precisa ser feito com as crianças. Eu, graças a Deus, tive uma formação incrível e um acesso à cultura maravilhoso. Porque a minha mãe sempre foi envolvida com esse universo. E aí eu me pergunto se essas crianças que hoje talvez não tenham acesso ou que talvez não tenham esse conhecimento, essa proximidade à cultura, se elas não têm por falta de interesse ou por não conhecimento dos pais. Falta de estímulo. Falta de estímulo, falta de sensibilidade e envolvimento desses pais. Eu acho que quando a gente entende, nós adultos, quando a gente entende que a arte, a leitura, o filme, o teatro, o entretenimento, a série, a televisão, são formas de evolução psíquica, sensorial, relação social, quando a gente tem tudo isso, a gente quer o melhor do nosso filho. Quando a gente perde essa sensibilidade, ou quando a gente não tem essa sensibilidade, inevitavelmente esse filho vai sentir falta de alguma coisa. Brincar é? Brincar é ser livre sem medo de ser feliz. Brincar é ser feliz.